Oi meninas, tudo bem? Eu hoje vou falar sobre maquiagem com vocês. Isso mesmo, tá? Vou atender ao pedido de várias pessoas que pediram para eu falar um pouquinho sobre maquiagem, que tem uma certa dificuldade ainda em fazer sessões de automaquiagem com as suas clientes. Então eu vou ensinar em vídeos algumas dicas, alguns truques que eu uso principalmente com as minhas clientes e até mesmo em mim são truquezinhos para uma maquiagem mais rápida, tá? Quando a gente acorda um pouquinho mais apressada e que não dá tempo de fazer uma maquiagem mais elaborada e isso tudo. Então é uma maquiagem rápida, uma maquiagem fácil de se fazer, tá? E que vocês podem fazer já logo em seguida a uma sessão de cuidados com a pele ou até mesmo uma maquiagem mais básica numa sessão de automaquiagem para quem não tem muita prática com maquiagem, ok? Então eu hoje, nesse vídeo, vou fazer a preparação da pele, tá? Eu vou ensinar como que eu faço a preparação da minha pele todos os dias. É uma maquiagem que cobre as imperfeições, mas ao mesmo tempo ela fica natural, tá? Ela não fica muito carregada. Então é isso. Quero que vocês assistam até o fim, tá? Para vocês pegarem o passo a passo certinho. Então vamos lá. Vamos lá começar a nossa maquiagem. Bom, então é assim. Eu começo com o primer da Mary Kay, tá? Confesso que eu não uso todos os dias o primer. Eu procuro usar ele mais quando eu tenho algum evento ou alguma... Vou a algum atendimento, tá? De automaquiagem. Ou para alguma festa, alguma ocasião assim que exija uma pele hiper, super, mega perfeita. Tá? Então... Mas hoje eu vou começar com o primer. O primer, eu não gosto de aplicar nada com os dedos, tá? Eu aplico sempre com o pincel. Então, eu vou... O meu primer já está acabando. Vou aplicar aqui, olha. Um pouquinho de primer, tá? Este é um pincel que eu geralmente não uso em mim, tá? Eu não gosto desse tipo de pincel. Infelizmente, a Mary Kay ainda, tá? Ainda não criou outros tipos de pincéis, tá? Mas eu tenho fé que um dia ela há de criar. E eu espero que sim. Acho que eu e mais a metade da população do mundo espero que sim. Lá no outro lado. Eu concentro o primer mais aqui, que é onde eu tenho os meus poros mais dilatados, tá bem? Como ele também é um fixador de maquiagem. Na verdade, eu não uso o primer com essa finalidade, tá? Minha finalidade é mesmo a cobertura dos poros e a uniformização, né? Em termos de textura. E aqui, na testa, também concentro mais no meio, porque é onde eu tenho os poros um pouquinho mais dilatados. Então, depois do primer aplicado, eu vou para a minha base, tá? Essa é a minha base, base... Essa é a beige 4. Geralmente, a minha é a beige 3. Mas eu experimentei a beige 4 e eu não vi diferença na minha pele entre as duas tonalidades. E como a minha beige 3 acabou, eu estou usando a beige 4. Então, eu começo também aplicando muito pouco produto, tá? No pincel. Conseguem ver? Eu aplico muito pouco produto no pincel. Aplico e vou espalhando, porque essa base seca super rápido. E não tem necessidade de a gente estar espalhando, fazendo os pontinhos. Então, eu aplico sempre com pinceladas para baixo, tá? No sentido do pelo. E vou pegando sempre produto e vou aplicando. Começo sempre pelo centro, tá? Pelo nariz. E vou levando para as laterais. Por quê? É aqui onde se concentra a maior pigmentação da pele. Por causa do raio, né? Do sol que bate e que queima mais aqui na frente. Então, essa parte nossa realmente precisa de mais base, tá bem? Então, é o que eu faço. É por onde eu começo. Faço sempre do centro para as laterais. Ok? Então, o vídeo de hoje, como eu disse, é só a preparação da pele. Eu não vou fazer olhos, não vou fazer nada hoje. Hoje é só a preparação da pele. Ok? Mas aguardem, que depois eu faço os olhos. Por que que eu resolvi começar por esse vídeo? Primeiro, porque é óbvio, né? Que a gente começa pela pele. Há pessoas que não. Há pessoas que começam pelos olhos e fazem o restante. Mas, é porque... Você termina de fazer uma sessão de cuidados com a pele, tá? E você quer aplicar a base no rosto da sua cliente, não é? Mesmo porque, eu sempre digo que ela é o fecho do nosso tratamento. Então, a gente sempre finaliza com a base a nossa sessão de cuidados com a pele. Então, por isso é que eu resolvi começar por ela. Como a gente faz sempre a sessão de maquiagem depois, tá? Numa outra ocasião, num outro dia. O que que acontece? A cliente já fica conhecendo a nossa base nesse momento, tá? E é por isso que eu estou só fazendo a pele hoje. E também vou dar uma outra dica pra vocês, ok? Eu, por enquanto, estou passando só aqui, tá? E vou explicar por quê. Porque eu tenho o olho já com um pouquinho de sombra. E já estou com o rímel e já estou com a sobrancelha feita. Também deixei de propósito. Por quê? Imagina que você vai fazer um contato frio, tá? A respeito de maquiagem. Se você faz um contato frio, imagina com uma funcionária de uma loja. Ela já está maquiada, não é? Então, se ela já está maquiada, pra ser mais rápido e pra ela conhecer a nossa base e o nosso demaquilante. Então, o que que acontece? A gente pede pra ela retirar só a base, né? Blush e pó, no caso. E ela deixa só o olho maquiado. Então, foi o que eu fiz. Eu só apliquei, olha, a base e eu deixei a minha sobrancelha já feita. Já deixei os meus olhos preparados, tá? Já estou com a minha sombra super básica. Foi só pra dar uma profundidade. E já estou com o rímel. Eu não tirei, tá? Eu só estou fazendo a pele também por causa disso. Porque eu queria explicar isso pra vocês. E é uma forma de abordagem que a gente pode fazer em 5 minutos, a pessoa aplica a base, experimenta a base e compra a base. Ok? Então, dá pra fazer contato frio com a pessoa maquiada sem tirar a maquiagem dos olhos. Ela retira o resto e rapidinho ela refaz. Ok? Eu vou pegar o corretivo, tá? Sim, eu passo o corretivo em cima da base. Por quê? Nosso corretivo, ele é... Nosso, em geral, né? O corretivo, ele é mais espesso do que a base. Então, o que que acontece? Quando a gente passa o corretivo por baixo da base, primeiro, né? Antes da base, a gente usa muito corretivo pra tampar muita imperfeição. E daí, não é legal. Como a nossa base é linda e maravilhosa, e faz uma cobertura perfeita na pele, tá? Deixando só, no caso, assim, pouca coisa pra ser corrigida, a gente usa muito menos corretivo e, consequentemente, fica mais natural. Por isso, eu uso o corretivo depois da base. O meu corretivo é o Beige 2. Então, eu vou aplicar nos olhos, né? Claro, o corretivo é para isso. E vou fazer aqui, olha, como se fosse um triângulo, tá? Porque eu quero dar uma iluminada aqui também, tá? E, consequentemente, eu pego essa pontinha que tá aqui. Eu só tô passando aqui, como eu disse, por causa dos olhos que já estão maquiados. E vou repetir agora o mesmo do outro lado. Também tô usando super pouco, tá? Essa zona realmente é uma zona que a gente precisa dar uma iluminada. Boa. E... Vocês devem estar ouvindo os vizinhos conversarem. Porque, assim, a câmera está na janela, praticamente. E... Eles estão aqui embaixo. Falando, 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 falando. Foi uma luta pra eu conseguir fazer esse vídeo hoje com esse sol. O meu quarto é muito escuro. E eu falo pelos cotovelo. Vambora! Terminei de fazer isso, ok? Vou vir agora com a minha caneta iluminadora, tá? Tem muita gente que ainda não sabe pra que ela serve. Eu vou usar hoje, que é pra vocês saberem e saberem como aplicá-la. Ela é maravilhosa, tá? A minha, que eu tenho usado, é a Beige 1. Não tem aqui no Brasil, mas tem a Beige 2 e a Beige 3. Essa eu trouxe de Portugal, como não quero jogar lá fora, né? Eu vou usar. Mesmo porque eu tenho duas, Beige 1. Então, eu tenho que usar muito, tá? Que isso daqui dura uma eternidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, tá vendo essa marca que a gente faz aqui entre a olheira e a pele embaixo da bochecha? Eu vou passar mesmo no vinco, tá bem? Só no vinco. Não vou passar mais em lado nenhum. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui, olha. Quer ver? Eu vou aplicar no vinco, porque ela é uma caneta e a gente consegue fazer isso. E daí, olha, apliquei só no vinco e eu vou vir com o dedo anelar e vou dar batidinhas pra espalhar. Vou repetir o mesmo processo do outro lado e vou espalhar com o dedo. Ou seja, todos os lugares que a gente tem um vinco, tá? Onde faz sombra, a gente aplica. Por quê? Ele vai fazer uma iluminação aqui, aproximando da superfície da pele. Então, fica muito mais disfarçado, tá bem? Então, olha. Eu realmente não saio sem isso daqui. Eu todos os dias eu aplico este iluminador, ok? Claro que você pode usar ele pra outros fins também. Mas eu uso mesmo pra esse fim específico. E eu noto muita diferença na maquiagem. Tá bem? Terminando de aplicar isso, vou vir para o pó. O pó eu não uso muito, tá bem? Não sou de ficar lá passando, passando, passando. Muito menos com a esponja, tá? Não passo com a esponja. Eu geralmente passo com o kabuki, que é este daqui, tá? Que eu amo ele de paixão. Ele é muito bom. Mas hoje eu vou aplicar com o pincel de pó da Mary Kay, ok? Vou tirar a pozinha, eu uso este mais clarinho, tá? E eu só dou leves pinceladas, olha. Eu não fico esfregando de jeito nenhum. Não esfrego. Eu só aplico ou dou batidinhas assim. Mas geralmente eu só, como se eu estivesse varrendo, é o rosto. Tá bem? Não sou exagerada no pó, não. Principalmente se a sua cliente tiver rugas em excesso. Porque marca mais, vinca mais e não fica legal. Então eu terminei. Fiz primer, fiz base, fiz corretivo, fiz caneta iluminadora e fiz o pó. E eu agora vou direto, né? Como eu estou fazendo a base do rosto, eu vou direto no pó bronzeador, sem brilho, tá bem? Para fazer os contornos. Então o que eu vou fazer? Eu costumo dizer que agora eu faço o sanduíche da bochecha, tá? O que acontece? Quando a gente faz boca de peixinho, essa parte de baixo é onde vai o nosso pó bronzeador, sem brilho. Tá bem? Então eu venho aqui, olha. Eu marco e depois... Esfumo aqui o pó, tá? Eu faço em várias posições o pincel. Não mostrei. O pincel que eu uso é o chanfrado, tá? De blush da Mary Kay. Eu fiz a marcação do meu osso logo abaixo da bochecha, tá bem? E vou repetir o mesmo procedimento do outro lado. Marquei. Sempre começo de trás, porque atrás é que eu quero que fique mais pó. E aqui eu quero que fique mais suave, tá bem? Então, é o que eu faço. Sempre muito suave. Tá? Começo sempre pela bochecha. E... Olha. Tão vendo? Agora dá pra ver melhor por causa da luz da janela. Mas dá pra ver bem marcado. Depois, o que mais eu faço? Onde mais eu aplico pó bronzeador? Na zona do maxilar, tá? Que é pra dar um... Um sombreado aqui, assim. E marcar mais o nosso maxilar. Eu gosto. Eu gosto de ver o maxilar bem definido. Tá? E aqui, ele cria uma ilusão. Escondendo aquele papinho que a gente tem, depois de uma certa idade. Lindo! Que ninguém gosta. E ainda venho nas têmporas. Tá? Olha. Só aqui. Logo em cima do arco da sobrancelha. Tá? Eu faço aqui também. E vou lá do outro lado também. Vem aqui. Mas isso tudo depende do formato do rosto da sua cliente. Então, fiz agora com o pó bronzeador sem brilho. Tá bem? Eu vou pro blush. Tá? Vou usar o mesmo pincel. Eu costumo dar uma limpadinha assim na mão. Ou até mesmo numa esponjinha. Ou naquele nosso lencinho lindo e gostoso. Porque eu amo aquele lenço. Vou vir com blush. Tá? O blush, quando a gente usa um blush marrom, é mais fácil de aplicar. Porque a gente vai fazer o mesmo sentido do pó bronzeador. Quando a gente aplica um blush cor de rosa, coral, em tonzinhos mais avermelhados. A gente usa outra técnica. Tá bem? Porque a gente não vai fazer o rosa daqui do canto até lá na ponta da orelha. Não fica legal. Tá? A gente vai pegar. Então, eu vou pegar o coralzinho. Tá? Vou pegar o... Eu não lembro o nome dele, gente. Eu não gravo o nome disso tudo, não. Eu vejo depois na sequência. E pronto. E vejo qual que é o nome e passo pra minha cliente. Mas, eu vou pegar esse daqui que é o mais coral. Tá? Que eu uso diariamente. Vou pegar, vou tirar o excesso. Aí, eu vou sorrir. Porque a gente sorri sempre. Tá? E vou dar, olha, batidinhas. Tá? Eu não vou ficar no esfrega-esfrega. E vou fazer só aqui na bochecha. Tomem cuidado pra não fazer bochecha de Emília. Tá? Não exagerem demais. Então, olha, é só aqui pra dar uma corzinha. Eu tô falando, estou sorrindo, que é pra ficar sabendo onde que eu tô aplicando. Tá? Então, olha, sempre dando batidinhas, tá? Pode fazer um círculo assim, mas tome cuidado com o círculo, porque senão fica ali uma coisa super bonita. Conseguem ver? É assim, uma hora a luz tá muito boa e uma hora a luz tá muito ruim. Então, a gente não sabe, né? Então, vamos lá de novo na outra bochecha. Só mesmo pra dar uma corzinha, sabe? Não é nada exagerado. E eu amo blush rosa. Amo blush coral. Tá? E esse daqui é um blush sem brilho. Tá bem? Então, a gente pode usar sempre a Lagante. Outra coisa, outra dica sobre o blush. Se você tem uma pele, uma bochecha muito coradinha, ou teu rosto fica muito vermelho durante o dia, evita blush cor de rosa. Tá bem? Passa mesmo o marrom. Sempre dois dedos do nariz. Começa a aplicar. Tá? Dois dedos do nariz, você vai começar a aplicar aqui. Tá? Claro que você vai dar uma esfumadinha aqui pra não ficar aquela marca. Tá? Dois dedinhos e pronto. Se você fica corada muito fácil, porque anda e porque isso, porque aquilo, evita o blush cor de rosa. Tá? Evita os rosados. Ok? Terminado isso, o que que eu faço? Há pessoas que gostam de usar o pó iluminador. Eu sou louca pelo pó iluminador. Tá? Eu uso mesmo todos os dias. Mas eu não uso o pó iluminador. Tá? Que é esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é esse daqui. Tá? O branquinho com rosa. Eu não uso este durante o dia. Não, não. Eu uso o pó bronzeador com brilho. Que é este daqui. Que é um douradinho. Olha, eu uso tanto que ele já tá acabando. Esse é o sem brilho e este é o com brilho para o tom da minha pele. Tá? Então, o que que eu faço? Vou lá explicar um detalhe pra vocês. Ele tem a parte mais clara em cima e a parte mais escura embaixo. Lembram que eu falei que era um sanduíche que eu fazia? Então, eu coloquei o pó bronzeador sem brilho embaixo. Coloquei o blush no meio e vou colocar o pó bronzeador com brilho em cima. Se ele tem dois tons, é por alguma razão. Tá? Não é pra você dividir e passar o mais escurinho porque o tom de pele é um pouco mais escuro. E etc e tal. Não. Tá? Eu preciso pôr ele assim que é mais fácil de vocês entenderem. Eu vou pegar o meu pincel chanfrado, tá? De blush, nessa posição. Pro blush a gente aplica assim, tá? Assim. Pro pó iluminador a gente aplica assim. Conseguiram perceber a diferença? Pó blush assim, pó iluminador assim. Tá? Então, eu vou pegar o pó de uma forma, que nem, olha, eu tô aqui com a parte de cima mais clara. Eu vou passar assim. Uma vez. A parte que tá branca, que é a parte mais clara, tá em cima, eu vou vir pra esse lado. Porque eu quero a parte mais escura que entre em contato com o meu blush. Tá? Então, passei, olha. Quando eu for aplicar do outro lado... Ai, confusão, né? Quando eu for aplicar do outro lado, eu vou virar o pincel. Tá? Eu tava aplicando assim. Peguei assim pra aplicar desse lado. Então, eu vou virar o pincel. E vou pegar... Do outro lado. E vou aplicar aqui. Entenderam tudo, né? Entenderam tudo. Aplicar pro lado direito, do meu lado direito, olha. Assim. Se eu vou aplicar pro meu lado esquerdo, virei o pincel. E tirei pra lá. Porque eu vou aplicar aqui. Vou pegar de novo, olha. Queixo. Tá? Vou fazer... No meu caso, eu faço só a ponta do nariz. Já vou explicar por quê. E vou fazer no centro da testa, do nariz pra cima. Tá? É o que eu faço sempre. Esta pele é a que eu faço todos os dias. O que eu ia dizer também, a gente pode aplicar... Aqui em cima, um pouquinho de iluminador. Tá? Por que que eu aplico só na ponta? Não disse. Deixei isso por último e não disse. É um truque de maquiagem que a gente tem. Tá? Do nariz. Há pessoas... Há pessoas que têm o nariz maior, o nariz mais fino. Então, há truque de maquiagem pra destacar ou esconder certas imperfeições do nariz. Tá? Eu tenho um, que é um ossinho aqui em cima. Eu hoje já tô acostumada com ele. Já quase nem ligo. Tá? Mas quando eu faço uma maquiagem mais elaborada, eu costumo disfarçar esse ossinho. Como eu faço isso? Eu fiz a iluminação só na ponta do nariz. Correto? Fiz a iluminação do término do nariz pra cima. Aqui nesse centro do nariz, eu pego pó bronzeador sem brilho e passo só na... Aqui, olha. Só aqui em cima. Tá? Por quê? Tudo que é escuro, retrai. Tudo que é com brilho, expande. Tá? Ou seja, se eu quero disfarçar esse ossinho, eu vou passar um pó bronzeador sem brilho. Tá? Aqui em cima. Ele disfarça. Se eu quero dar um ar que o meu nariz tá arrebitado, eu passo o pó com brilho aqui. Tá? Ele cria uma ilusão que o meu nariz é arrebitado e que eu não tenho esse ossinho. Entendeu? Aí eu passo no queixo também. Quem tem queixo pronunciado, tá? Aquele queixo um pouquinho mais avantajado, um pouquinho mais pra frente, jamais passa pó com brilho aqui. O pó bronzeador com brilho. Ou pó iluminador. Tá? Passa sempre sem brilho, que é pra retrair. Tá? Que é pra esconder. A mesma coisa da testa. Se você tem uma testa mais avantajada, tá? Maior, mais larga. Vamos fazer o contorno da testa com pó bronzeador sem brilho. E fazer só o centro da testa com brilho. A nossa pele tá pronta, meninas. Essa é a pele que eu faço todos os dias. Tá? São os produtos que eu uso, exceto o primer. Tá? Facial, que eu não uso ele todos os dias. Mas, essa é a pele que eu faço todos os dias. É uma coisa super simples de fazer. É muito fácil de fazer. Como eu disse, maquiagem é prática. É todo dia fazendo um pouquinho. Claro que antes de fazer a maquiagem, eu fiz toda aquela limpeza da pele. A hidratação, tá? Eu cuidei da minha pele antes de fazer a maquiagem. Uso sempre a caneta iluminadora, gente. Ela faz muita diferença na maquiagem. Muita mesmo. Tá? Aprendam a usá-la e tirem o maior proveito dela. Vou passar um gloss do meu kit. Da Mary Kay. Que é lindo. Que é esse daqui. Que a Maria Luisa Cap ganhou. Né? Então, olha. Passando só o gloss. Meninas, o treinamento de hoje foi esse. Tá? Preparação da pele. Prometo que o próximo, o próximo sobre maquiagem, tá? Não é o próximo vídeo. É o próximo sobre maquiagem. Eu faço os olhos, tá? Eu ensino a fazer os olhos. Mas, eu já tinha um vídeo sobre pele. Mas, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo certos hábitos. E certas melhorias. E a gente vai aprendendo, vai evoluindo isso tudo. Por isso é que eu resolvi fazer, de novo, um vídeo sobre pele. Sobre preparação de pele. E... Vai dar tudo certo, meninas. As meninas que têm medo de fazer sessão de maquiagem. Não tenham medo, gente. Na verdade, não era isso que eu queria dizer, de não tenham medo. Ai, santo, não. Tira essa palavra da boca. Caramba. Meninas, pé na estrada, pega a maleta de maquiagem, vá. Vocês conseguem. Isso é muito fácil de fazer. Pratiquem em vocês. Vocês não se arrumam todos os dias pra sair. Vocês não fazem maquiagem todos os dias pra sair. Então, é a mesma coisa, tá? É só ensinar o que vocês estão fazendo em vocês. Tudo vai dar certo. Vocês são o espelho das suas clientes. Vocês são as consultoras delas. Então, pisa firme. Cata a maquiagem e vai embora, tá? Super fácil de fazer. Começa por aqui, sempre. Preparação de pele pra vocês. Beijo pra vocês, meninas. E até o próximo vídeo.